Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o concurso do TJ São Paulo. Eu sou o professor Marcão e o que você vai aprender nessa aula de hoje é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%. É isso aí. Nessa aula de hoje, através do método MPP, você vai aprender a interpretar e resolver questões de raciocínio lógico muito recorrente nas provas do TJ São Paulo. Olha aí o título aí da nossa aula de hoje. Os principais assuntos de raciocínio lógico para o TJ São Paulo. Então, essa aula de hoje, podemos dizer assim, são os temas quentes, são os principais assuntos que com certeza vai estar na sua prova. Então, sem quiri-quiri, corococó, sorrisão no rosto, caneta e papel na mão, choferiadão, acabou isso daí. Agora, foco total. Vamos lá. Vamos dar início à nossa aula de hoje, para cima deles. Então, se liga aqui na parada. O que o tio Marcão fez? Eu criei aqui um top 5 com os principais assuntos. Está aqui. Com os principais assuntos de raciocínio lógico para o TJ São Paulo. Então, está aqui. Em quinto lugar, eu coloquei a negação das proposições. Em quarto lugar, o Paizão colocou aqui, ó, equivalência lógica. Em terceiro lugar, coloquei aqui diagramas lógicos. Em segundo lugar, lógica de argumentação. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui sequências numéricas. Beleza? Então, esses são os temas quentes que vamos detonar nessa aulinha de hoje. Então, sem ler, ler. Vamos lá? Toca aqui, ó. Vamos dar início à nossa aulinha. Então, começando aqui com o top 5. Em quinto lugar, como eu falei, negações. Está aqui, ó. Negações das proposições. Então, vamos lá. Começando aqui com a primeira questãozinha. Agora, é aquele momento da gente só afiar o facão, né? Então, vamos lá. Agora, é focar nos exercícios. Então, está aí, ó. Com certeza, vai cair uma questão na sua prova de negação. Então, vamos lá. Para negar, logicamente, a afirmação, está aqui, ó. Hoje, eu corro 15 quilômetros ou faço mil abdominais. Então, a primeira coisa que a gente faz no probleminha, na questão, a primeira coisa que a gente faz é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou método das marcações. Qual é o mantra MPP para o método dos 50? Interpretar, né? Perdão, sublinhar para interpretar. Esse é o mantra. Então, com essas marcações, você já sabe ali o que o problema está pedindo. Então, ficou muito claro, né? Através do método das marcações, do método dos 50, que o probleminha está querendo a negação. Está aqui, ó. Para negar, logicamente, a afirmação. Então, eu já sei que é um probleminha clássico de negação. Mas, negação de quem? Negação do ou. Qual é a regrinha para negar o ou? Anota aí, quem não sabe. Anota aí. Vamos lá. Método MPP. Anota aí. Troca o ou pelo e. Método man. Mete a mão, ó. Troca o ou pelo e. E depois nega tudo. Troca o ou pelo e. E depois, ó. Nega tudo. Então, hoje eu corro 15 quilômetros. Negando, vai ficar como? Hoje eu não corro 15 quilômetros. Hoje eu faço mil abdominais. Ô, Glória! Vamos lá. Negando, como é que vai ficar isso daqui? Hoje eu não faço mil abdominais. Então, já está ali a estrutura lógica da negação dessa afirmação. Vamos lá. Ó, nem suja a prova. Hoje eu não corro 15 quilômetros e não faço mil abdominais. Vamos lá. Passando a régua aí na parada. Olhando aí as opções. Qual alternativa é a correta? Coloca aí para mim, por favor, no bate-papo. Vamos lá. Qual dessas alternativas aí é a correta? Vamos lá, para a gente marcar o V da vitória. Vamos olhar aqui a palavra. Vamos lá. Pô, Marcão. A opção correta aqui é a letra C. Letra C de churrascão da aprovação. Então, marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, vai cair uma questão de negação na sua prova. Então, você tem que memorizar todas aquelas regras. Ah, Marcão. Vai cair exatamente essa questão? Não. Não vai cair exatamente essa questão. Mas, o assunto vai cair. Pode cair a negação do E, do O, do C, então, do todo. Aí, você tem que memorizar aquelas regrinhas. Pode cair uma igual a essa? Pode. Mas, ainda, a gente não é pai de nada aqui. A gente não tem bola de cristal. Então, até engasguei aqui. Estude esse assunto. Esse assunto, você tem que estar afiado. A negação das proposições. Beleza? Tem que estudar esse tópico. Você tem que estudar esse assunto. Beleza? Então, da negação, passamos para um outro tema que é certeiro. Esse tema também vai cair na sua prova. Equivalência lógica. Vai cair na tua prova. Então, vamos lá. Está aqui. Papum. Indo direto ao ponto. Vamos lá. Deixa eu até sair daqui, porque cortou ali. Depois, eu volto. Vamos lá. Para cima deles. Uma proposição. Método dos 50. Sublinhar para interpretar. Uma proposição equivalente a. Se acordei cedo e me alimentei, Então, tem um dia produtivo. É a proposição. Então, família. Sem titubear aqui, ele está querendo a equivalência lógica do C, então. O que já tem que estar na cabeça do aluno? Equivalência lógica do C, então. Temos duas. Vamos lá. Equivalência 1. Nega tudo. E depois, inverte. Nega tudo. Nega tudo. E depois, inverte. Segunda regra de equivalência. Se não for a primeira, com certeza é a segunda. É a regrinha do Neymar. Nega a primeira ou mantém o quê? A segunda. Simples assim. Nega a primeira ou mantém a segunda. Então, vamos lá. É uma tentativa. Então, vamos sempre na primeira. A gente começa sempre aqui com a primeira. Então, aplicando aqui a primeira regra de equivalência. Vamos lá. Nega tudo. Negando tudo. Acordei cedo e me alimentei. Opa! Negação do E. Qual é o bizu para negar o E? Qual é o bizu para negar o E? Troca o E pelo OU e nega tudo. É só não inventar. Troca o E pelo OU e nega tudo. Acordei cedo. Vai ficar não acordei cedo. Me alimentei. Vai ficar não me alimentei. Legal. Agora, vamos lá. Negando aqui a segunda parte. Tenho um dia produtivo. Negando. Vai ficar não tenho um dia produtivo. Só que para ser equivalente, família, tem que negar e inverter. Repetindo. Para ser equivalente, tem que negar e inverter. Então, vamos lá. Vou até voltar aqui para o meu cantinho. Vamos lá. Negando e invertendo. Como ficaria a estrutura lógica da equivalência dessa afirmação? Se, se, se liga, se, não tenho um dia produtivo, Então, não acordei cedo ou não me alimentei. Repetindo. Tem que escrever. Para você memorizar, tem que escrever. Olha a malcriação. Vem com o tio Marcos. Se, não tenho um dia produtivo. Então, não acordei cedo ou não me alimentei. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra C de churrascão da aprovação. Marco V da vitória e vai ser feliz. Então, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, esse é mais um tema quente que, com certeza, vai estar lá na sua prova. Você tem que saber, você tem que memorizar essas regrinhas da equivalência lógica do C. Então, passamos aqui pelo top 4. Chegamos no top 3. Top 3. Diagramas lógicos. É isso aí. Diagramas lógicos. É tudo no desenho. Nós vamos validar o argumento, tendo como base o desenho. E nessa questão, da Unesp, ele já dá o desenho para a gente. Então, é só olhar o desenho e fazer a interpretação correta. Beleza? Então, vamos lá. Está aqui. Observe o seguinte diagrama. De acordo com o diagrama, pode-se afirmar, então, eu tenho como base o diagrama. Então, é o desenho é que vai dizer se o argumento é válido ou não. Se essa afirmação é verdadeira ou não. Beleza? Então, vamos analisar a letra A. Vamos ver se a gente pode garantir esse resultado. Todos os músicos são felizes? Eu posso garantir isso para você que todos os músicos são felizes? Não. Por exemplo, esse cara aqui, ele é músico e não é feliz. Então, a letra A está fora. Porque eu não posso garantir isso para você que todos. Eu não posso garantir isso. Então, vamos lá. Letra B. Porque não há cantores que são músicos e felizes. E aí? Eu posso garantir isso para você que não existe, que não há cantor que são músicos e felizes? Isso daí também está errado. Eu não posso garantir isso para você. Por quê? Esse cara aqui, ele é cantor, ele é músico e ele é feliz. Então, eu não posso garantir para você que não existe. Então, a letra B também está fora. Está fora a letra B. A letra C. É tudo no desenho. Os cantores, presta atenção, os cantores que não são músicos, presta atenção, os cantores que não são músicos, são felizes? Isso é um absurdo. Porque os cantores que não são músicos, é essa galera aqui. Pô, com certeza, esses caras não são felizes. É o contrário do que ele está afirmando. Então, a letra C também está fora. Vamos lá. Analisando. A letra D de Deus. Vamos lá. Os felizes, presta atenção, os felizes que não são músicos, não são cantores, sim, com certeza. Felizes que não são músicos. É essa galera que está aqui nessa região. Com certeza, essa galera aqui, essa galera aqui, que não são músicos, não são cantores. Isso é uma verdade. Então, a letra D de Dado é a única que eu consigo garantir. É a única que é verdadeira. Que eu posso garantir para você com certeza. Ah, galera. Os felizes que não são músicos, eu vou até pintar essa região aqui para você se ligar. É essa região aqui. Não são cantores? Sim. Olha lá no desenho. Não são cantores. Então, qualquer pessoa que estiver naquela região ali, com certeza não é cantor. Então, a letra D, ela é verdadeira. Ela está correta. Tio Marcos, analisa a letra E para mim. Só se for agora. Vamos lá. Qualquer músico, qualquer músico, feliz é cantor? Não. Aqui, esse cara é músico, é feliz. Só que não é cantor. Então, a letra E está fora. Então, com certeza, o nosso gabarito, ratificando, é a letra D de Dado. Legal? Passamos agora para o nosso Top 2. Olha aí. Tema ultra mega quente. Lógica de argumentação. Isso vai cair na sua prova. Vamos lá. Está aqui a questãozinha para a gente detonar. Para cima deles. Vamos lá. Família, de boa. Todo probleminha de lógica de argumentação tem uma cara. Marcos, como é que eu sei que o probleminha de lógica de argumentação? Vamos lá. Característica. Vamos lá. Toda questão de lógica de argumentação tem um perfil, tem uma cara. É uma sequência de afirmações e, no final, ele pede um resultado. Sempre, no final, tem uma partícula conclusiva. Logo, portanto, assim. Então, não muda. É sempre dessa forma. Uma sequência de afirmações e, no final, ele pede um resultado. E esse resultado é o que chamamos de conclusão. Legal? Agora, vamos lá. Como é que a gente resolve esse tipo de questão? Que é o que interessa aqui para a gente. A gente vai seguir alguns passos. Beleza? Primeiro passo. Eu vou considerar que todas as afirmações são verdadeiras. Então, está aqui. Primeiro passo. Eu vou considerar que todas essas afirmações são o quê? Verdadeiras. Beleza. Segundo passo. Eu vou procurar, dentro do argumento, uma proposição simples ou uma proposição composta com E. Geralmente, essa afirmação está lá no final. Já vou sinalizá-la aqui para você. Está aqui a minha proposição simples. Não sou amiga de claro. Então, já consegui sinalizar essa afirmação. Então, eu já cumpri aí o segundo passo. E o terceiro e último passo. A partir dessa proposição simples, que eu acabei de sinalizar, nós vamos encontrar a valoração de todas as outras. Resumindo a parada. Vai rolar um efeito cascata. Vai rolar um efeito dominó. Então, repetindo. A partir dessa frase, que eu sinalizei ali no argumento, eu vou encontrar a valoração de todas as outras. Vai rolar agora um efeito dominó. Um efeito cascata. Se liga na parada. Não sou amiga de clara. Isso é verdadeiro. Então, sou amiga de clara só pode ser o quê? Falso. Quem é o cara que está aqui na parada? É o ou. Bizu. Anota aí. Se não é vudu, é bizu. É uma dica muito legal. Para dar verdade, para dar verdadeiro no ou, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o primeiro é falso, o segundo, obrigatoriamente, tem que ser verdadeiro. Aí, assim, a gente vai brincando. Não sou amiga de Oscar. Isso é verdadeiro. Sou amiga de Oscar. É o contrário. Só pode ser falso. De novo, estou diante do ou. Para dar verdadeiro no ou, mantra MPP. Tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o segundo é falso, o primeiro é verdadeiro. Então, amiga de Oscar tem que ser verdadeiro. Se amiga de... Amiga de Abel, né? Perdão. É o inimigo entrando aqui na minha mente. Então, amiga de Abel tem que ser verdadeiro. Não sou amiga de Abel, vai ser o contrário. Falso. Aí, de novo, para dar verdade no ou, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o segundo é falso, o primeiro tem que ser verdadeiro. Então, sou amiga de Nara é verdadeiro. Beleza. Fiz a análise de todo o argumento. Agora, vamos em busca do resultado. Vamos em busca, né? Estamos atrás aí da conclusão. Então, vamos lá. Analisando a letra A, família. Não sou amiga de Nara. Ó. Sou amiga de Nara. É verdadeiro. Não sou amiga de Nara. Só pode ser falso. E... Ó. E... Sou amiga de Abel. Sou amiga de Abel. É verdadeiro. Então, fazendo aqui a tabuada, né? Falso com verdadeiro no E. Vai dar o quê? Falso. Por quê? No E só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, falso com verdadeiro. Vai dar o quê? Falso. Então, a letra A está fora. Porque a conclusão, ela tem que ser verdadeira. A verdade tem que garantir a verdade. Não é isso? Vamos lá. Letra B. Não sou amiga de Clara. Ó. Não sou amiga de Clara. Está aqui. Isso é verdadeiro. E... E... Não sou amiga de Nara. Não sou amiga de Nara. É falso. Verdadeiro com falso. No E vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, a letra B está fora. Sou amiga de Nara. Isso é verdadeiro. Verdadeiro. E... Amiga de Abel. Verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro no E vai dar verdadeiro. Opa! Com certeza o nosso gabarito é a letra C. Porque a conclusão, ela tem que ser verdadeira. Então, com certeza o nosso gabarito é a letra C. Mas, vamos lá. Analisando aqui as outras. Sou amiga de Oscar. Sou amiga de Oscar. Está aqui. É falso. E... Amiga de Nara. Amiga de Nara. É verdadeiro. Amiga de Nara. É verdadeiro. Falso com verdadeiro no E vai dar falso. Então, a letra D está fora. A letra E. Sou amiga de Oscar. Isso é falso. Já sabemos que isso é falso. Não sou amiga de Clara. Não sou amiga de Clara. Sabemos que essa afirmação é verdadeira. Falso com verdadeiro. É falso. Então, ratificando o gabarito. Letra C. E aí, família? Vamos lá. Perguntinha de sempre. Você está gostando dessa aula? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. Dá esse retorno aí para a gente. Você está gostando dos macetes? Das técnicas? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. Se essa aula está te ajudando. Se essa aula está sendo realmente importante para você. Deixa aí. É o mínimo. O seu likezinho no vídeo. E quando terminar essa aula, deixe um comentário no vídeo. Porque isso é muito importante. Muito mesmo para a gente. Quanto mais likes, quanto mais comentários, maior relevância vai ter no vídeo. E assim podemos ajudar mais pessoas, legal? Não vá embora. Porque daqui a pouco vamos entrar aí no top 1, em sequências numéricas. Mas antes disso, eu preciso trocar uma ideia com vocês. Legal? Eu preciso trocar. Eu preciso mostrar para vocês que realmente o método funciona. Que você, na verdade, precisa muito mais que um curso. Resumindo a parada. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar onde? No grupo dos 5%. Você só vai encontrar aqui no grupo dos 5%. E para mostrar para você que realmente estamos no caminho certo. Olha o depoimento dessa aluna que faz parte do grupo dos 5%. É uma aluna nossa que estuda no nosso curso. Ela comprou o nosso curso do TJ São Paulo. E olha o resultado. Olha o que aconteceu aí na vida dela. Vamos lá. A gente precisa disso aí. Esse é o nosso combustível. Então, vamos lá. Se liga na parada. Olha como é possível você aprender matemática e passar no concurso. Vamos lá. Se liga. Marcão e Renato. Obrigado pelo curso. Ele é fantástico. Antes do curso, fiz uma prova da VUNESP. Acertei 3 questões de 10. No mês passado, fiz uma prova também da VUNESP. E acertei 7 de 10. Olha a evolução dela. Então, rapidamente, ela já teve um resultado. E vamos lá. Foi alegria total. O modo como vocês ensinam facilita muito a decoreba da fórmula. Me lembro da prova que eu recitava a frase. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Ha, 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 ha. Antes, eu não conseguia decorar as conversões por nada. Mas depois das frases, dois macetes, fui evoluindo. Gratidão. Queira Pinheiro, aluna do grupo dos 5%. Então, família, é isso aí. O resultado, ele vem. Se você se dedicar. Se você seguir ali o nosso passo a passo. Cara, o resultado vem. Legal? E vai acontecer. E pode acontecer também com você. Por quê? Você que está se preparando para o TJ, segunda-feira, dia 18 do 10, lançaremos o Premonição TJ São Paulo. O curso mais esperado do Brasil. Então, como é que funciona o Premonição? Vou falar aqui rapidamente para vocês. Premonição, ele é um curso, podemos dizer assim, de revisão. E colocamos nele, nesse curso, 40 questões separadas em 4 blocos de 10. Com o perfil da prova do TJ São Paulo. No estilo da prova do TJ São Paulo. E realmente, para você nessa reta final, cara, exercícios focados na banca, cara, é de suma importância. E isso você vai encontrar no Premonição. Então, fique atento que dia 18 é o grande dia. E vamos lançar esse curso para vocês. Legal? Se você tiver interesse, se você está perdidão aí, está aí uma luz no fim do túnel. Dia 18 é o grande dia. Vamos lançar. Lançaremos aí esse curso para vocês. Legal? Beleza? Então, fique atento. Porque dia 18 é o grande dia. Legal? Beleza? Deixa eu molhar aqui a palavra para a gente encerrar a nossa live. Deixa eu ver aqui se está tudo tranquilo. Tudo lindo. E vamos que vamos. Top 1. Sequências. Numéricas. Vamos lá. Está aqui a sequência. Observe a sequência de figuras a seguir. Aí todo mundo está vendo aí as figuras. A partir da sexta, a sequência se repete na ordem apresentada. Ou seja, a figura 6 é igual à primeira, a 7 é igual à segunda, 8 é igual à terceira e assim por diante. Então, a figura 169 será igual à figura. Então, família, é um probleminha típico de sequências numéricas. É um probleminha de ciclos. Aí, qual é o bizu? Primeiro passo. É você pegar a posição que ele está pedindo e dividir pelo tamanho do ciclo. Vai se repetir de 5 em 5. Então, o primeiro passo é pegar a posição, que é 169, e dividir pelo tamanho do ciclo, que é 5. Então, fazendo aqui a continha, essa continha aqui de padaria. 16 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. 16 está faltando 1, abaixo 9. 19 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. 15 para 19, está faltando quanto? 4. Aí, família, tudo lindo. Tudo lindo. Tudo lindo. O que você vai fazer? Fez a continha, você vai escrever a palavra resposta. Tudo lindo. O resto vai te dar o quê? A resposta. O resto vai te dar o quê? A reis, posta. Então, a figura 169, será a figura de número 4. Legal? Será a figura de número 4. Está aqui. olhando ali as opções, gabarito, letra A, D, aprovado no TJ São Paulo. E essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí. Finalizamos aqui mais uma aula específica para o TJ, mas não vai embora. Por quê? Quer ter acesso ao resumo? Ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. Quer ter acesso ao resumo? Sim ou não? Se você quer ter acesso ao resumo com todas as minhas anotações, entre para o grupo VIP do TJ São Paulo. O Júnior está colocando aí o link para vocês. Daqui a pouco vamos disponibilizar o resumo para vocês. E também nesses grupos, nos grupos do TJ São Paulo, vamos lembrá-los também do Premunição. Como eu falei, segunda-feira é o grande dia. Lançaremos o Premunição TJ São Paulo, que é realmente o que você precisa nessa reta final. Você precisa de exercícios, você precisa de praticar exercícios, ter questões similares ali com o que acontece na prova do TJ São Paulo. Não dá mais para a gente ficar aqui de blá blá blá. Agora é só afiar o facão e detonar no dia da prova. Beleza? E antes de terminarmos aqui a nossa aula, aquela mensagem que me representa, que é o que eu acredito. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu família! Um abraço!